A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cada vez mais populares por causa das séries de televisão, as ciências forenses são uma área muito interessante da ciência, nas quais têm havido avanços incríveis. Na verdade, as ciências forenses são constituídas por diversos ramos da ciência e tecnologia, como a medicina, a genética, a psicologia, a antropologia e a toxicologia, que colaboram na investigação de crimes, e não só. Por exemplo, a genética tem um papel muito importante na investigação criminal, ao estar o ADN em vestígios deixados na cena de um crime, como sangue ou cabelos. Como cada pessoa tem um ADN diferente, isto pode provar que um suspeito esteve num determinado local ou que esteve em contato com a vítima, e ajudar a descobrir o culpado de um crime. Os antropologistas são especialistas em analisar vestígios de cadáveres. Orando para apenas alguns ossos, são capazes de dizer se pertencem ou não a um ser humano e estimar algumas características da pessoa, como o género, a altura, se é destro ou canhoto, e etc. E os patologistas forenses fazem autópsias, isto é, fazem exames a cadáveres para tentar descobrir como é que ocorreu a morte. À toxicologia recorre-se para saber se uma pessoa esteve exposta a substâncias tóxicas, veneno, drogas e álcool, por exemplo. Em conclusão, podemos então dizer que as ciências forenses se dedicam à recolha metódica e análise de provas, para provar factos que depois possam ser apresentados num tribunal. E assim, temos a ciência e a justiça de mãos dadas. E assim, temos a ciência e a justiça de mãos dadas.